Olá gente linda, a paz do Senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E olha, voltando aqui com mais um vídeo de distralho de miniaturas, pois é, miniaturas de perfume. Vamos continuar então? Esse é o vídeo número 2, hein? Já tem o primeiro do distralho, tem o vídeo das miniaturas inteiras, todas antes, que eu já mostrei pra vocês. Dá uma olhadinha na minha playlist de perfumes, que tá tudo lá, as miniaturas inteiras. E aí agora eu vou mostrando só os frascos, porque eu falei pra vocês que eu ia acabar com elas, por causa do meu minimalismo. E realmente eu estou acabando com elas. Muitas eu vou dar, muitas eu vou usar, outras eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, de 10 em 10 eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Então vamos lá pro vídeo de hoje, dá uma olhada aí. E vamos começar então com esse primeiro, geralmente eu não sei o nome de todos os perfumes, então eu tô colocando assim bem pertinho. Aí vocês vão dando uma lidinha aí, tá? Esse dá pra ver que é da Delicade. Vamos pro próximo então. Esse daqui é contratipo daquele Kenzo. Esse eu sei porque esse eu comprei. Não ganhei, esse eu comprei. Então é a contratipo do Kenzo. É igualzinho, tá? Não tem o que tirar. É igualzinho. Cheira longe. Esse daí é da Jolie. Eu acho que ele é Jequiti. É. Jolie é Jequiti. Dá uma olhadinha. Coloquei assim em várias poses, que aí vocês vão olhando que todos tem um nominho diferente embaixo. Eu acho, às vezes dá palê, às vezes não dá, mas são todos gostosinhos, tá? Larissa Manoela. Os da Larissa Manoela tem um monte. Também a maioria eu ganhei, tudo de brinde. E eles são gostosos, viu? O único problema da Jequiti é que nenhum segura cinco minutos o perfume no corpo, né? É o único problema, porque é muito gostoso. Esse daí também, acho que é a Luan Santana, se eu não me engano. Aí eu vou dando uma viradinha assim pra vocês irem olhando. Pega a mensagem aí. Mas aí também é gostoso. O próximo é o WhatsApp tocando. Florenci também é Jequiti. Floracense. Não é Florenci, é Floracense. Dá uma olhadinha no nome aí. Também muito bom. Mas é Jequiti, não dura cinco minutos no corpo. O Petite. Petite é maravilhoso, hein? Aí já é Avon. Petite eu tenho todos. E esses, pelo menos, duram meia hora. Meia hora eu garanto que dura, viu? Depois do cheirinho ainda fica na roupa, mas não exala mais não. E dá uma desaparecida, mas é muito bom. E esse é Boticário. Aquele rosa bem forte. Também vê se dá pra ver o nome aí, porque eu de nome... Olha, parece que é Florata, alguma coisa. Esses fortes aí eu nem sei do que que é. E aí, gente linda, mais dois perfumes miniaturas saindo da minha coleção de miniaturas. Então, aqui vai esse Malbec. Tá escrito aqui que é Gold. E o outro que tá escrito Play, tá? Não entendo de marca de perfume, vocês já sabem. Mas estão saindo mais esses dois. São pequenininhos, tá bom? As miniaturas do Malbec. Então, mais dois registrados que eu também não vou usar, mas estou doando, tá? Então, fica aqui mais o registro, porque está saindo da coleção. E vocês vão ver todos saindo da minha coleção, tá bom? Mais um, então. Olha lá que gracinhas. Saindo dois Malbec. Mini Malbec. Viu só? Pois é, mais dez já foi. Então, esse é o segundo vídeo. Se prepara, porque eu não sei quantos serão, né? De repente pode entrar mais alguma, porque eu ainda comprei um perfume do Avon. Então, semana passada, o novo Esplendoria, ou Esplendória, deve ser Esplendoria. E aí, que é Farway, que eu amo Farway. Não vou acabar com meus Farways assim, ah, não. Farway, 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 entendeu? E aí eu comprei o novo Esplendoria e, geralmente, ainda vem com uma miniatura. Então, é assim. As miniaturas chegam perto de mim e elas se jogam no meu colo. Então, se aparecer mais alguma, então eu não sei quantos vídeos serão. Mas, vai dando uma olhadinha aí no canal, que de 10 em 10, que vai acabando, ou que eu vou doando e vou mostrando pra vocês, tá bom? Fica na paz de Cristo, eu vou ficando por aqui. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Até mais. E obrigado, gente linda, por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece, Jesus Cristo está voltando. E me perdoa aquelas pessoas que não gostam que eu falo de Jesus aqui, mas eu prometo que eu vou continuar, tá bom? Se inscreve no canal, dá uma olhada no Insta. Deus abençoe a sua vida. Amo vocês. Até logo. E aí E aí Vamos lá.